Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala no turno e no vídeo hoje estamos aqui com mais um tutorial de como instalar mods no Minecraft E dessa vez estamos aqui com o mod Lucky Block na versão 1.7.10 do Minecraft Pra quem não conhece esse mod aqui, ele vai adicionar apenas um novo bloco E esse bloco quando você quebra ele poderá te dar itens bons ou itens ruins, né? Mas você pode esperar muita coisa desse bloco, ele pode spawnar mobs, pode spawnar estruturas como armadilhas Enfim, é bem legal este mod Então, pra quem quiser baixar aí, o link vai estar na descrição, o link do meu blog Aqui você vai encontrar os tópicos oficiais como o site do Forge Que nós precisamos do Forge pra instalar o mod Tá aqui o site do Forge A gente sempre baixa o instalador dele, ok? O site oficial também do mod Você vai clicar, vai estar aqui Tranquilo Aqui, mais pra baixo um pouquinho aqui, ó Download, vocês vão encontrar o mod pra baixar Mas aqui no meu blog também Logo aqui vocês tem como baixar Vocês vão clicar aí Vai abrir a página do Mediafire E vocês vão baixar o arquivinho que tem menos de 5 MB Que é este arquivo aqui Que vocês vão extrair, né? Numa pasta aí com o Inrar Aqui, vocês já vão encontrar os launchers O Forge e o mod Então, vamos lá pra instalação Vocês vão abrir o launcher de vocês Podem abrir o Pirata, Knet ou o Original Outros launchers eu não sei se funcionam, ok? Eu só faço no Knet e no Original Então, pra quem já tem o Forge instalado Basta copiar o mod lá pra pasta mods, ok? Se você já tem o Forge 1.7.10 instalado Só colocar o mod na pasta mods Pra quem não tem o Forge Nós temos que fazer os seguintes passos Nós vamos abrir o launcher Vamos aqui no Edit Profile Ou criar um novo perfil, tanto faz Caso poderemos criar um novo perfil Por exemplo, vou colocar aqui 1.7.10 No nome, né? Do perfil Aqui na opção Use Version, ok? Na opção Use Version Nós vamos selecionar Release 1.7.10 E vamos dar um Save Profile Aqui nós vamos baixar uma versão limpa Do jogo 1.7.10, ok? Terminou aqui de baixar a versão limpa Do jogo na versão 1.7.10, né? Nós vamos fechar o jogo E também o Launcher Caso ele esteja aberto O próximo passo aqui é instalar o Forge Basta dar dois cliques aqui no arquivo, né? Com o botão esquerdo do mouse A gente precisa ter o Java instalado e atualizado, ok? Aqui nós vamos deixar a primeira opção E só basta dar um OK O Forge foi instalado com sucesso Agora esse passo aqui é a instalação do mod, né? A gente tem que ir lá na pasta .minecraft Esse passo aqui também iria já servir Para as pessoas que já tivessem o Forge instalado, né? Para colocar o mod, apenas o mod Então, a gente vai apertar aquela tecla de atalho do Windows Que fica ao lado do Ctrl e do Alt, mais R Na janela Executar Vamos digitar porcentagem AppData Porcentagem Dá um OK Aqui nós vamos entrar na pasta .minecraft Nós vamos clicar com o botão direito aqui Nova pasta Essa pasta aqui vai chamar Mods Quem já tivesse o Forge instalado Já teria essa pasta aqui com certeza Mas, no caso aqui a gente não tenha A gente pode criar ela manualmente Até para adiantar o serviço, ok? Sem problemas Então, clica com o botão direito Nova pasta chamada Mods E é aqui que a gente vai copiar o Mods Look Block O mod Look Block, ok? Só dá um Ctrl C, Ctrl V Copiei e colei Aqui na pasta Mods O mod já está instalado Agora, só você executar o Launcher novamente Nós vamos ter que selecionar o Perfil do Forge, ok? Se você dá um play aqui com esse Perfil aqui Não vai ter o mod instalado Temos que selecionar o Perfil do Forge Tudo bem? Então, o Perfil do Forge foi selecionado Basta dar um play Ele não vai baixar mais nada aqui por enquanto Não, acho que vai Vai baixar algumas coisinhas aqui, quer ver? Mas é coisa rápida Mesmo assim, né? A gente precisa estar conectado Na internet para poder fazer isso, né? Se você não tiver internet aí Não vai conseguir Porque ele baixa algumas coisinhas Mas, enfim Aqui eu acho que ele não chegou a baixar, na verdade Quando baixa é quando eu coloco o Ney Ele baixa Bom, o mod aqui já foi instalado Vamos criar aqui um novo mundo no Criativo Esse bloco aqui Você pode craftar ele E também ele aparece no mundo Ele spawna, ok? Talvez aqui a gente não vai ter sorte de achar Eu não sei Deixa eu abaixar os sons aqui É... Vídeo também Deixa eu dar uma baixadinha aqui Ok Eu posso tentar aqui Dar uma andada aqui Para ver se a gente encontra algo Mas... Eu não sei se a gente vai encontrar Talvez eu dou um corte aqui E no começo é muito lagado Pessoal do céu No começo Minecraft hoje em dia Tá foda, viu? No começo É muito lag Mas aqui O bloco a gente pode encontrá-lo Aqui Ok Como que a gente crafta ele Se eu não me engano É com oito Barras de ouro E um Dispenser Ou um dropper Não sei Vamos ver agora Porque eu não instalei o Ney aqui, né? A gente vai ver aqui Agora Você pode craftar desse jeito Então vamos fazer assim E um dispenser Não dispenser Então dropper Yeah Lucky block Ok E dropper eu não sei qual que é A tradução Porque eu sempre jogo em inglês, né? Quem joga em português É outro nome Eu não sei Mas enfim Vamos colocar aqui Olha aí um bloco ali, ó A sorte Vamos colocar aqui Lado a lado Pra ver se a gente vai ter sorte Ou azar aqui Vamos colocar Travou Voltou Meu Deus Muito lag Beleza Vamos sair aqui do Criativo Deixa eu dar aqui um Game mod Zero E vamos colocar mais isso aqui E vamos quebrar Pra ver se a gente vai ter sorte ou azar Bom Dois Ender Chests Sorte, né? Experiências Sorte Sorte Também Ou azar Não sei Não tá me dando dano, né? Oi E cela E um peitoral De ferro Então esse aqui é o Lucky block Pessoal Deixa eu só Sair aqui E mostrar pra vocês Lá no site Oficial Clicando aqui No meu blog também Ele tem Para as versões 1.6.4 E 1.7.2 Deixa eu ver Aqui, ó Se vocês clicarem Em old versions Aqui tem 1.7.2 E 1.6.4 Aqui no Adfly Já no meu blog Aqui em cima Se vocês clicarem Aqui, ó Em lucky block Eu acho que tem Nas três versões também Eu já postei tutorial Aqui Eu não tô colocando Adfly mais, ok? Tá tudo limpo Não tô mexendo com isso mais Ok? Bom Então é isso É Aqui também na pesquisa Se vocês digitarem Iria achar Ok? Lucky block Aqui no caso Achou todos Inclusive em algum modpack Que tem um lucky block Ou mais fácil também Pra quem quiser ir pesquisar Mods Se tem no meu blog Ou não Nos meus canais, né? Basta vocês fazerem assim No google Lucky block Noturno Olha só Saiu aqui, ó Aqui, aqui E tem vários vídeos aqui Que não tem nada a ver Mas saiu Mas é só vocês pesquisarem Tipo Ney Que é o Notion of Items Olha só Tá aí no meu blog Tem vídeo Deixa eu ver outro aqui Galacti Eu não sei se eu escrevi certo Mas, ok Saiu também no meu blog Aqui, ó Então é só vocês É fazer isso, ok? Meu Deus Mas, enfim Esse vídeo Que é só do lucky block Então Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Não esquece do like Favorito Compartilha aí A nós Até uma próxima Um abraço Falou Fui E E E E E aí